Olá, seja bem-vindo ao quadro Rico com Camila. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como ter uma empresa de sucesso. Três dicas importantíssimas. Bem, quero começar pela primeira. Você precisa encantar o seu cliente interno. E quem é o seu cliente interno? O seu colaborador. Não existe mais aquela empresa que cativa o cliente interno, o seu colaborador, só pelo salário. Sabe, o salário também é fundamental, mas o ambiente de trabalho é imprescindível. Pois não dá pra trabalhar mais em ambientes hostis. Em ambientes de fofoca, em ambientes de gritos, berros, estresse. Então a primeira dica pra uma empresa ter sucesso é valorize o seu colaborador. Entenda qual é a necessidade do seu colaborador, entenda como a empresa pode ajudá-lo e como que tudo isso vai fazer parte dos seus benefícios empresariais. Se o colaborador está satisfeito, ele produz muito mais. Se o colaborador está satisfeito, ele se doa muito mais. Antigamente, as empresas, elas só queriam saber de mandar. E hoje não é mais isso. Hoje a gente precisa saber e entender quem está conosco. Você precisa saber se você está entregando o melhor ambiente de trabalho também para os seus colaboradores. Porque senão eles também vão adoecer. Perceba, quando tem empresários, líderes que ainda trabalham lá na moda antiga. Sabe como que era a moda antiga? É, alguns é claro, não eram todos. Mas tinha muito empresário-chefe. Quer, eu mando, você fica quieto e pronto. Só obedece. Hoje em dia não existe mais isso. Você precisa entender o seu colaborador. Você precisa captar a mensagem dele. Você precisa filtrar tudo isso. Você precisa ser um líder. Um dono de negócio precisa ter liderança. Precisa saber ser líder. E não aquele líder que só manda e seus colaboradores obedecem. Um líder que entende a cabeça de cada um da sua equipe. Dessa forma você vai ter uma empresa de sucesso. Essa é a primeira dica. A segunda dica. A sua empresa precisa estar nas redes sociais. Hoje o Instagram, o Facebook é a sua vitrine. Você precisa ter isso alimentado corretamente. Você precisa estar lá presente nas redes sociais. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você ainda não tem redes sociais, se a sua empresa ainda não tem redes sociais, você precisa fazer. Precisa alimentar com conteúdos relevantes. Precisa mostrar para o seu cliente o que a sua empresa resolve de problema para ele. O que você entrega de valor. Qual é a missão do seu negócio. Então, é pontos fundamentais para uma empresa ter sucesso nos dias de hoje. E terceira dica extremamente importante. Não adianta de nada você vender sem você ter controles financeiros. Você precisa entender de onde vem para onde vai o seu dinheiro. Você precisa ter um software de gestão bem alimentado. Você precisa saber o que você está pagando. Até aquela balinha do seu dia a dia. Tem que estar lá no seu software de gestão. Você precisa ter um dia no mês, pelo menos, para você fazer a análise dos seus números. Entender quanto entrou. Quanto saiu. Qual foi o meu lucro do período. O que dá para fazer para melhorar esses números. O que eu preciso fazer agora para que o próximo mês eu não fique novamente no prejuízo. Ou o que eu preciso fazer neste momento para alavancar o meu lucro. De nada vai adiantar você só esperar ficar no vermelho para entender que a sua empresa está no prejuízo. Dá para antever isso. Mas tendo controles financeiros. Então, as dicas de hoje desse vídeo foi. Você precisa liderar com criatividade os seus colaboradores. Eles são o seu primeiro cliente. Você precisa tratá-los bem, entendê-los e, principalmente, saber escutar e aplicar tudo isso na prática. Segundo, tem que estar nas redes sociais. Tem que estar lá. Quem não é visto, não é lembrado. E terceiro, não basta só vender. Precisa ter controles financeiros. Precisa saber o que está vendendo e quanto que está tendo de lucro no final de cada período. Se quiser saber mais sobre gestão financeira e empresarial, fica ligado aqui no meu quadro Rico com Camila do site Repórter MT. Se você quer dar sugestões de temas para os próximos vídeos, é só você deixar aqui no comentário que eu vou abordar esses temas nos próximos vídeos do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí